Música Conselho Ministro, cerral aprovação do decreto-lei com abasalário direto no indireto. Declaração Né, Atucio Ministro, Presidência e Conselho Ministro, Banheira participa em programa Grande Entrevista, o tema Construção Estado, Ronação e Resilência Nacional, segunda semana Né e Estúdio 2, Jemen Bebora Dili. Relaciona a preocupação do seu público com abasalário do seu presidente BTLP, Né Bé, o montante-bote, mas Bela e o balanço do serviço Né Bé, BTLP, Presta-Bé Público, Ministro-Presidência e Conselho Ministro, Ateten, Dada Uné, Governo e a fase de preparação da aprovação do decreto-lei, Né Bé se apresenta e reconselho o ministro, quarta semana Né. Conselho Ministro, aprova-lhe o seu aprovação do Parlamento e fulano irakiliubá, concorda com a lei base para a administração uniana, administração direta e indireta da União, aprovado, governo ralo ter o decreto-lei. Agora, decreto-lei da União, mas o governo ralo, governo irá fazer consulta rotuona, circulação rotuona e agendamento, agendamento fixa-te a União, irá para a rua e o Conselho Ministro, atua a aprovação do decreto-lei, não é mesmo que se fixa o salário, se irá para a administração direta e não indireta. O balanço aumenta, o balanço aumenta. Mas a ideia é, se o chefe, chefe, estado, reta montante 6, chefe do governo, que é o presidente do governo, executivo, montante 6, então o resto do salário é o todo chefe do governo. Lá os, chefe do estado. Essa é a ideia. E a ideia é, se o banco da PDMOS preocupa o assunto referência, considera que o que é o que é o desmoramento moral do indivíduo. Não é, se o banco da PDMOS preocupa, se o banco da PDMOS desmoronar, o desmoronamento moral, cívico e o comendo. Não é, se o banco da PDMOS desmoronamento moral do indivíduo, não é, se o banco da PDMOS desmoronamento moral do indivíduo. Barra Rindua, Rua Nulu, Resin Ida e Aloran San Nulu, Fulang Marsu Presidente B Timor-Leste Simu Salário Romontante, Reunen Equipo Cobertura, Jemen